Como tá a pia? Nossa senhora. Eu nunca vou alguma porra mesmo. Não mudou absolutamente nada. Nunca vi isso. Nunca vi um lugar tão desorganizado, tão sujo na minha vida. Vai ser um dos piores. O serviço começa, os clientes lotam a casa e João, já no início do serviço, mostra que não entende nada de cozinha. Cadê você tomar o nome aqui? Vou tirar. Não fala pra quantas é? O que eu faço? O que João? Shimeji pra quantas? Aí é do Júnior. Não é meu não? Então chama ele aqui, aí não dá pra fazer. O meu tá aí, mesmo é quatro aí. Como é que eu vou fazer se não tem a quantidade aí? Cuida pra mim aqui os dois hot, por favor João. Quem sabe? Dois hot. Não vai botar molho nenhuma? Já está. Não vai molho não? Tá sem molho. Onde que é? Mesa? Mesa? Mesa quatro. A cozinha está um caos sob o comando de João e no salão a confusão também é grande com Gilson completamente perdido. Júnior, vem aqui, né? Isso. Aqui é a mesa dois, viu Júnior? Três. Tá marcando quatro. Bom apetite. Tá bom, meninas? O Gilson foi uma barata tonta no salão. Acabou ficando pior. Eu pedi um combinado especial e o tartar, mas o tartar veio direitinho, mas o combinado eles trouxeram o shimeji. Tá botando uma porta no shimeji. Eu vou mandar, tá? Obrigado. O shimeji. O shimeji. O shimeji, você pediu? Vai pra eles aqui. Desculpa. Desculpa. Pra que você mandou essa aqui? Não, esse eu mandei agora. É a comanda que tava aí. Então vocês levaram errado. Não, essa eu já levei. O chimete tava aqui, eu levei na mesa 3. Então vocês levaram errado. Não, eu levei o da 3. Então, pronto, leva pra outra. Leva pra essa aí, ó. Eles tão muito a trabalhar, porque um não sabe o que o outro pediu, aí a comanda chega, não sabe aonde é o pedido. Parece falta do funcionário. É muita coisa pra pouca gente, olha. Deveriam avisar que tem pimenta forte. Ah, o bebê temaco também, tá muito mole. É mesmo? Bem mole. Ok. Moço, o yakisoba tá muito, muito, muito ruim. Tá incomplível esse negócio. É problema dos patrões e dos cozinheiros. Infelizmente eu não posso fazer nada. Eu só peço desculpa. Quer que eu chamo alguém? Porque eles tão ali me xingando ali... Posso chamar eles? Posso chamar os três de uma vez? Pode ser? Ok. Ô, João. Faz favor aqui, João. Faz favor, faz favor. Antes, faz favor. Você também, você, João. Vem cá. Vamos na mesa ali. Vocês não tão falando que eu não respeito vocês, que é meu tom, não sei o quê. Vamos na mesa. Tudo que manda, eu vou no salão, todo mundo me reclama. Você mandou mais três yakisoba. Tão falando que é uma porcaria. Você tá incomodado? Não. Tão chamando os três. Você tá incomodado? Você tá incomodado? Vocês tão falando com respeito vocês? Não respeita mesmo. Não respeito como? Eu tô falando. Vai até o cliente e conversa com ele. Isso aqui é desrespeitando os três. Se fosse pra eu falar com o cliente, eu não te contratava, cara. Vai, contratava, não. Que não tem funcionado. Você não é cozinheiro. Se você fosse cozinheiro, você mandava uma comida boa. De novo, o garçom faz esse jeito com você, você não vai reagir em nada. Você não vai falar nada? Deixa acabar o serviço que eu falava. Se você, ele já passou a cabeça dizendo que era cozinheiro. Aguentar a exceção do saco dos meus sócios, eu aceito. Agora é do Fabiano, velho. Não dá, cara. Tá entendendo bem? Porque eles tão me cobrando coisa que vocês tão fazendo errado. Não tô querendo fazer errado. Você quer a minha opinião? Faz um pouco? Você vai respeitar um pouco mais dos patrões. Não, eu respeito. Não. Não respeito? É meu jeito de expressar. É um jeito de falar. Ah, para, rapaz. Vocês três tão me explorando. Vocês três. Você tem que falar a média pra mim ainda? Manda, manda embora. Vai pra casa, cara. Você é louco, rapaz. Não pode ser assim, cara. Passou dos limites já. Espera, Fabiano. Espera o quê? Tô falando com você. Eu tô falando com você. Espera, posso falar? Não tô aqui pra ouvir merda de ninguém, né? Posso falar? É louco. Vai pra casa e subir a cabeça e amanhã a gente conversa. Vou mesmo. Vai pra casa agora. Vocês tão me explorando aqui? Ninguém tá vendo você. Não tá? Não tá. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa agora. Não se liga, moça. É louco. Tem muitas coisas pra ele fazer sozinho, mas acho que no momento a pessoa tem que ter modos pra falar com a gente também. A gente tem que dar o respeito pra receber o respeito. E nesse momento ele faltou com respeito comigo. Eu tive que pedir ele pra casa pra esfriar um pouco a cabeça. Pra eu falar com ele depois. Reestruturar um restaurante não é fácil. Não sei. Ainda tem muito sacrifício, muita disciplina e muito coragem. Não é fácil. Eu sei que você não tem um lugar mais fácil. São três donas, você é quase o único funcionário da casa. Tem dois meses que eu tô comprando um pra entrar no Piero. Não tem ninguém. Me f*** aí, ó. Tem dois meses que eu tô me f*** sozinho. O que você faz? Você pensa, descansa, volta amanhã, tá bom? Legal. Não fica triste, não. Bom, acabou de ir embora o garçom. Eu entendo a posição dele, mas ele deve entender também que eles são os patrões. Brega, é uma brega em frente dos clientes e tudo. Chegou um momento que todo mundo perde o controle. Será que ele entende que eles são do fundo, do fundo? Vamos voltar lá. Tem outra opção. Você vai na cozinha. O João Paulo vai no salão, mas sozinho não vai dar conta. Você fecha a cozinha quente e só sai coisa fria do bar e os dois ficam no salão juntos. Ok. Eu fazei isso. Fechava aqui. Encerrado. Porque amanhã tudo que sai daqui é ruim pra c******. Eu fechava essa cozinha hoje. Começava com... Só o sushi bar com a sua comida. Eu vendi muito no meu tartar. Ok. Tem novidades para agradar as pessoas. Eu faço isso. Entendi. Porque senão você não vai dar conta. Com um funcionário a menos, o que estava complicado ficou ainda pior e não restou alternativas aos donos a não ser fechar a cozinha quente e deixar só o sushi bar funcionando. Então, por favor, atenção. Felizmente a nossa cozinha teve um problema. Só vou estar servindo agora só no sushi man só. Só sushi bar só. Prato frio. Prato quente eu não tenho nada, infelizmente. Peço desculpa pra todos. Eu acompanho o senhor até a sua porta. Desculpa. Obrigado. Desculpa. Desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Cadê o gerente? Eu falei, não. Não está acontecendo hoje. É um pesadelo isso. As coisas são muito chatas. Tenho que pedir desculpa, cara. E vou fechar a casa, fazer algumas reformas. Esse cara vai me dar um processo, né? A gente vai fechar as portas de vez agora. Ficamos 40 minutos esperando um prato. Depois de 50 minutos o cara vem e fala que não tem o prato mais. Estou indo embora, resolvi ir embora para comer em outro lugar. Fui descer aqui, quase me machuquei, caí aqui na escada, o corrimão solto. Ele me pediu um voto de confiança. Não sei se eu tenho coragem de voltar nem para dar esse voto de confiança para ele. Depois de tanta confusão, os donos resolvem fechar o restaurante. Eu não tenho nada para falar. Você chegou no ponto que você não pode nem mentir. Sou envergonhado de vocês. E você tem vergonha? Muito? Muita vergonha. Então muda. Nunca é tarde demais. Muda. Mas eu quero você trabalhando, mudando. É difícil a gente ver a situação que foi o atendimento de hoje. Eu não sabia que o trabalho aqui na casa estivesse tão ruim. Eu vou deixar você pensar. Eu vou voltar. Eu vou ajudar a mudar. Precisa que você trabalhe, precisa que você acorde. Precisa que você morde esse restaurante. Precisa que você abraça esse restaurante. Eu não sou o Papai Noel. Eu não dou presente de graça. Só vai lá. Eu não sou o Papai Noel. Eu não sou o Papai Noel. Eu não sou o Papai Noel. Eu sou o Papai Noel. Eu sou o Papai Noel. Eu sou o Papai Noel.